Se liga que nesse vídeo eu vou te ensinar duas formas de você enviar o Pix para o seu cliente através do WhatsApp Business. Então se você quer aprender como criar o Pix dessas duas maneiras, fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te mostrar o passo a passo e também vou te falar quais as diferenças e quais as vantagens e desvantagens entre elas duas. Para a gente começar com o nosso primeiro método de como enviar o Pix para o seu cliente utilizando o WhatsApp Business, eu vou utilizar aqui o Canva. E para isso eu estou aqui na tela inicial e vou criar um post para Instagram, quadrado mesmo, 1080x1080 pixels. Clico aqui e agora aqui no lado esquerdo na aba de design eu venho nessa barra de pesquisa e vou digitar por Pix. Prontinho, ele já me deu vários layouts aqui, vários designs pagos e gratuitos. Eu vou escolher esse aqui que é gratuito, clico nele e ele já abre aqui esse layout na minha página. Agora você pode fazer algumas modificações, você pode começar mudando as cores para se adequar com a identidade visual da sua empresa. Vou colocar esse amarelo aqui em cima, amarelo embaixo e vou colocar esse amarelinho aqui também na palavra Pix. Vou arrastar esse símbolo do Pix aqui para cima, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele, vou pintar ele de amarelo também, vou agrupar esses dois elementos aqui e vou deixá-los aqui centralizados. Agora eu vou apagar esse número de telefone e nesse nome aqui celular eu vou colocar o nome da pessoa que vai receber o Pix, no caso você coloca aí o seu nome. Agora eu vou fazer o download dessa imagem, venho aqui em cima em compartilhar e clico em baixar. Agora eu vou enviar essa imagem que eu acabei de baixar para dentro do meu celular, porque eu estou utilizando o Canva aqui no meu computador. Então eu venho aqui, pego essa imagem, jogo dentro de uma conversa qualquer aqui no meu WhatsApp web pelo computador. E agora utilizando o meu aparelho de celular, eu venho aqui na conversa que eu subi a imagem, baixo ela dentro do meu celular, prontinho, está carregada. Agora clico nela, venho aqui nos três pontinhos e clico em salvar. Então agora que eu acabei de salvar a imagem, eu volto lá no início do meu WhatsApp, venho aqui na parte superior nos três pontinhos, clico em ferramentas comerciais e na sequência clico aqui em respostas rápidas. Agora clico nesse sinalzinho de mais aqui na parte inferior da tela, digito o nome do meu atalho, digito aqui Pix e MG de imagem e nessa parte de baixo aqui, onde está a mensagem da resposta, eu clico nesse ícone da foto, da câmera e subo aquela imagem que a gente criou lá no Canva. Beleza, ela já está carregada e aqui embaixo, na parte de legenda, é onde eu vou colocar o número do meu Pix. Pode ser o seu celular, o seu CPF, o seu CNPJ ou o seu e-mail. Então eu vou adicionar aqui o meu CPF e vou clicar aqui na bolinha verde. Em seguida, clico aqui em cima em salvar. Prontinho, já foi cadastrada a minha resposta rápida com a minha imagem de Pix. Então para a gente testar, eu volto lá no início do WhatsApp, venho aqui em uma conversa, que supondo que aqui seja um cliente que você passou um orçamento e aí o cliente quer fechar o pedido com você, e aí você quer enviar o seu Pix para ele, basta vir aqui embaixo onde você digita a mensagem, dá um clique. Agora você vai digitar aqui a barra, esse sinalzinho de barra. E o WhatsApp Business vai te mostrar todas as respostas rápidas que você cadastrou. Então você pode rolar aqui para cima até você achar a imagem que você cadastrou ou simplesmente digitar aquele atalho que a gente cadastrou. Eu coloquei Pix e MG, vou digitar aqui. Ele já apareceu essa opção aqui para mim, aquela imagem aqui no cantinho, junto com o número do CPF. Então eu clico em cima, clico em enviar e prontinho. Ele já envia para o cliente a imagem com aquela arte lá, segue o nosso Pix, aqui o seu nome para o cliente identificar. E aqui logo abaixo a chave Pix, que ele pode simplesmente colocar o dedo aqui, copiar. Está vendo aqui o número do telefone copiado. Em seguida, ele vai lá no aplicativo do banco dele. Normalmente assim que o cliente abre o aplicativo dele, o aplicativo já reconhece de forma automática a chave Pix e direciona ele para o pagamento. O meu aqui deu uma travada, mas ele pode vir aqui na área do Pix, clicar em transferir. E como ele copiou lá do WhatsApp, fica facinho. É só segurar o botão aqui e colar a chave Pix. Clicar em continuar, que ele já reconhece o proprietário do Pix. E aqui é só inserir o valor. Então esse foi o primeiro método de você estar enviando o Pix de forma simples para o seu cliente. E a maior vantagem desse primeiro método aqui é justamente essa arte que você pode personalizar da forma que você quiser. Você pode mandar de um jeito simples assim, como eu fiz. Ou você pode fazer também algo tipo isso aqui. Deixa eu clicar aqui, botão de barra. Vou escolher essa outra mensagem que eu tenho cadastrado aqui na minha gráfica, que você pode usar dessa forma também. Tipo aqui, confirme seu pedido. Atenção, para que seu pedido seja confirmado, é necessário o pagamento adiantado. Através do Pix, cartão e dinheiro. Agradecemos a compreensão. E aqui seu nome embaixo. E aqui na mensagem, o número do seu Pix. Aí você envia para o cliente. Ele vai ler aqui a sua política de trabalho e vai fazer o mesmo processo. Ele vai copiar o número do Pix e vai colar lá no aplicativo do banco dele. Agora a segunda forma, e a forma oficial, que é um recurso nativo agora do próprio WhatsApp Business, é essa maneira aqui. Você vem nos três pontinhos aqui em cima. Vem aqui em ferramentas comerciais. Clica aqui em cobranças. E aqui mais abaixo, em formas de pagamento, você vai ver algumas opções. Aceitar Pix e adicionar parceiro de pagamento. Então, para adicionar o nosso Pix, clicamos aqui, aceitar Pix. Aqui você escolhe o tipo de Pix. Se é número de telefone, clicando aqui nessa setinha do lado direito. Ele te dá outras opções, CPF, CNPJ, e-mail, chave aleatória e número de telefone. Então, vou deixar aqui mesmo o número de telefone. E aqui embaixo, eu vou digitar a minha chave Pix. E mais abaixo, uma identificação para essa chave. Eu vou digitar aqui, PicPay. E na sequência, é só clicar aqui nesse botão verde, adicionar chave Pix. Então, prontinho. Feito isso, ele já te dá aqui a mensagem, chave Pix, adicionada. E agora você pode perceber que já está adicionada aqui a sua chave. Então, vamos voltar lá para a conversa, para a gente ver como é que funciona. Já estou aqui, entra na minha conversa novamente. E agora, para enviar esse Pix para o meu cliente, eu posso fazer de duas formas. Aqui onde eu envio a mensagem, eu dou um clique, digito a barra. Ele me dá todas as opções. E eu vou escolher essa opção de cima aqui, que tem um símbolo do Pix. E prontinho, ele já manda para o cliente essa outra forma de Pix. Só que dessa vez, ele cria um botão aqui específico para o cliente clicar e fazer a cópia da chave Pix. Então, basta ele clicar aqui em cima desse nomezinho e já aparece aqui, chave Pix copiada. A outra forma é clicando aqui nesse clipezinho também e vindo aqui em resposta rápida. Vai aparecer todas as suas respostas rápidas cadastradas. Basta você escolher também essa opção aqui do Pix, que ele já faz o envio, tornando muito fácil para que o cliente consiga copiar essa chave e fazer o pagamento. Então, agora que você já sabe como é que faz, me diz aqui abaixo nos comentários se você já utilizava algum desses dois métodos. E se essa dica foi útil para você, você pode contribuir com o nosso canal deixando apenas um comentário, porque isso faz com que a gente ganhe engajamento. E assim o YouTube entende que o nosso vídeo é legal e o nosso canal acaba crescendo. E aí